Quando vem aqui, ela traz muita coisa bonita. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor? Como é que vai, hein? Bem, bem, bem. É fuchico pra tudo que é lado, hein? Ih, fuchicado. Olha lá, a gente mostrou da outra vez aquela... É uma colcha ali? O que é aquela ali? Aquela é uma colcha. Olha, que linda que fica. É, aquela colcha de solteiro. Almofadas. Colorido, você vai pegando os retalhos e vai fazendo fuchiquinho. Depois você vai emendando e vai fazendo uma colcha, né? Qual que é a aula de hoje, Mônica? Tem tanta coisa bonita. Então, abelhinha. Ah, abelhinha? Aham. Ela é de feltro? É, tem feltro e aquele orlom, uma malinha. Lévo, boa pra modelar. E cetim também. Olha aí, ó. Abelhinha aqui que a Ivone tem. Como é que a gente começa a nossa aula? Então, vamos começar rápido. Vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte. A gente vai pegar reciclagem. Garrafa pet. Garrafa pet. E você pode cortar aqui na fit laser. Corta super bem. Eu não vou cortar ela toda, senão a nossa aula não vai render. Você vai cortar a garrafa aqui mesmo. Depois, você vai pegar um saquinho plástico e colocar a areia dentro. Um pouco mais, né? Do que o volume. Pra dar esse peso. É. Aí você mede, é. Pra dar o peso, já formando a base da abelha. Aí depois você faz assim. Pega o alicatinho, onde que eu ia franzir, ó. Né? E corta aqui esse excesso. Até o plástico eu consigo selar ele e vedar, né? Eu selo e deixo a areia aqui. Porque a areia também é um problema, né? Quando cai, faz aquela bagunça. Porque agora não vai fazer bagunça mais, né? Então, a gente vai revestir. Aqui eu tenho um pano. Deixa eu pegar. Peguei esse orlão preto. Todo hoje aqui é pretinho com amarelo. Eu posso revestir, né? Objetos. Aí eu vou revestir. Ela vai revestir toda a pétina. Todo o fundo da pétina, ó. Fundo da pétina com já, com a areia. Que a areia vai dar um peso, né? Na peça. Pra peça não cair. Se quiser ser um peso de porta ou enfeite. Você ajeita o tecido aqui. Com a mão. E depois eu vou passar ali na máquina do mesmo jeito. Olha aí. Pra você que não conhece a máquina da fitilégia. Olha que legal. Esse alicate que eu tô passando aqui, ele vai junto com a máquina. E ele é próprio pra fazer todo esse franzido que a gente faz. Pode ser pra flores, revestimento de objetos, o próprio fuchico. Né? Passa. Tá vendo? Não interessa o volume. Eu posso estar com um volume grande de tecido, mas se ele é sintético... E sempre nesse movimento de vai e vem. Sempre no movimento pra aproveitar o quente do fio. Aqui. Eu já tenho ele assim, né? Olha, já selou tudo, né? Já selou. Aí, vou reservar aqui. Agora eu vou fazer outra coisa que é o fuchico recheado. O fuchico recheado, a gente coloca a fibra. Que eu vou ter essa peça aqui. Olha. Essa peça. Eu vou colocar aqui em cima que vai ser a base do corpinho da abelha, né? Eu tô chamando ali de bebel. Ficou bonitinho a abelha bebel. Ó, o fuchico recheado, ó. Então... O fuchico, do mesmo jeito que eu... Eu gosto de estar enchendo uma fibra. Será que eu vou fazer uma aqui agora? Isso com o tule? Pode fazer. Legal. Vamos fazer, mostrar, né? O meu tule tá aqui. O tule. Vou mostrar o fuchico recheado. O fuchico recheado. Eu gosto de estar revestindo ele com o tule. Por quê? Porque o tule não vai deixar a fibra sair. Se você corta junto com a fibra, ela fica... A solda não fica tão boa, sabe? Na hora que selo aqui, o que eu faço? Viro aqui, ó. Coloquei como se estivesse fazendo o fuchico e viro pra baixo. Né? Deixando o suficiente aqui pra revestir tudo. Aí eu pego a fibra e coloco dentro. Pra fazer o fuchico recheado. Como eu quero uma bola, é... A gente chama de pompô. Se for fazer cara de bichinhos, de bonequinho, você vai usar esse processo. Aqui, ó. Coloco bastante lá dentro, né? Pra ficar uma bola bem recheada. Assim. E eu não coloco ainda o tecido final, não. Eu faço dois processos. Porque o tule vai ajudar. Já vai ajeitando. Dá, vai ajeitar. Aqui. Normalmente, quando você tira aqui, sai um pouco da fibra. Por isso que eu gosto de revestir em duas camadas. Porque aí, aqui fica meio inseguro se vai direto. Então, antes de eu tirar... Você faz o amarelinho depois, entendi. Depois. Entendeu? Porque se eu fizer ele junto, pode-se até fazer, mas ele vai... Não vai ficar tão forte. Legal fazer em duas etapas. A solda. É. Aqui, agora a gente reveste do mesmo jeito. Agora é a segunda etapa por cima do túnel. Por cima do túnel. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter aquela parte do corpo ali, ó. Você sempre dá uma ajeitada assim, né? Vai pro lado e pro lado, né? E você pode ainda, antes de cortar, se você achar que esse franzido com a mão não ficou perfeito, você ainda pode abrir aqui assim, ó, ajeitar, puxar, né? Dependendo. Por exemplo, essa peça aqui, ela vai ser colada. Ela vai ser colada uma sobre a outra aqui. Então, a gente não precisa de caprichar muito nela, assim, gente. Ficar muito 100%. Mas se fosse uma coisa mais aparente, você já necessitaria, né? Aqui. Aqui, já fechou. Então, esse é o fuchico recheado. Tem gente que faz até colcha e gredom, assim, sabe? Mas não conhece fuchico grande, como menor. Melhor jeito. Cheio de bolinhas, assim. Então, a gente vai pegar cola quente e vai colar uma na outra aqui. Vocês estão vendo outras possibilidades do que dá pra se fazer com a fitilaser, né? Muita gente conhece ela por causa do fuchico, recorta feltro. E aqui, o legal é que a Ivone vai trazer o sempre-pesta. A gente vai mostrar também, hein? Deixa eu correr aqui pra mostrar. E ali, vocês estão vendo que ela vem com cinco tamanhos de fuchico, vem com DVD, vem com a cola, vem com alicate frasitor. O pessoal vai ligar. Ah, hoje tem cartela presente pro pessoal, né? Tem a cartela que é de presente. Qual que é de presente, ô, João? É o de coração. Coração? É. Cartela de coração é de presente. E olha aqui, ela faz todos esses... Corações aqui. Corações. Porque você vai formando um coração em cima do outro, você consegue uma série de outras formas. Ó, mas de presente é cartela coração pra quem adquirir hoje a máquina da fitilaser. Então, agora aqui pra poder preparar aqui a sainha, como que eu fiz? Eu peguei um setinho. Deixa eu deixar aqui pra não cobrir, ó. Tá. Dois círculos. Então, com a fitilaser, você tem os moldes, esse de coração mesmo que vai de brinde, e a cola, que você vai tornar o molde adesivo. Pra tornar esse molde adesivo, você vai ter a instrução toda certa lá, é só passar a cola. Aí eu venho, eu não preciso de riscar, tá vendo? Eu já vou... é... Colei o molde no tecido, passo na máquina, ele já vai selar o contorno do tecido. Já não vai desfiar mais, já tá na forma precisa, né? Pra você usar nos seus trabalhos. Né? Aqui, ó. Então, assim, pra fazer a sainha, o que que a gente fez? A gente dobrou uma vez e outra vez. Mentira. Dobrei um com o amarelo. Ah, os dois juntos. Os dois juntos. Amarelo com preto. Dobro no meio e dobro no meio de novo. Aqui eu posso usar tanto a pinça quanto o alicate. Essa pinça vai junto também. Aí eu vou retirar aqui na fitilaser. Ah, quando ela retira, certo? Ela já sela, já cola nesse formato. E já deixa o formato pronto, ó. Pra eu fazer esse babadinho. E eu vou colar, né, aqui onde que tava, aqui, ó. Né? Eu vou colando tudo aqui, assim, pra fazer a sainha. Isso com o amarelo aqui, que é uma peça de... É. Na emenda, já faz a saia. Essa, agora aqui em cima eu fiz a mesma coisa. Da mesma jeito. Então, ela diminuiu a pétala. É. Agora, o que que eu fiz no processo aqui? Fiz um... Fui colando com a cola, com a pétala menor, e colei em volta. Né? Agora, vamos, porque tem outra técnica aqui, que eu tenho que correr, senão o pessoal fala, tá mal de ser embora. E o telefone tá aí, aparecendo aqui, que já tinha dúvidas, se ligar pra Belo Horizonte pra adquirir. Ah, vamos lá. Eu vou pegar a... Bola de isopor. Bolinha de isopor. Eu vou revestir daquele mesmo jeito. Aí eu vou ter a bola. Eu posso tanto revestir a bolinha, ou fazer aquele fuchiquinho, o pequeno, recheado, do jeito que eu recheio o grande. Né? Vai depender da utilização. Nós usamos a coisa. Mas eu vou fazer a cabecinha. Ó, a cabecinha. Fiz a bolinha de fuchico e revestir. Isopor. Isopor. Ou vamos fazer os bracinhos. Não, vamos fazer a carinha mesmo. Fazer o rostinho dele, né? Fazer o carinha. Não. Bichinho é cara. É rosto é gente. Ah, é? É. Eu sabia, né? É verdade. Eu aprendi isso nesse caso. O bichinho, como é que é? O bichinho, a gente fala é cara. E quando é de gente, a gente fala rosto. Tá certo. Certo. Eu gostei de ver, ó. Eu aprendi. É. Esse aqui, quem é? Esse é o boleador. O boleador. Aí a gente vai colocar um... Botei o feltro e empurrei essa argolinha interna aqui. Que vem cada... O conjunto vem com seis tamanhos. Esse eu peguei o tamanho maior. Que eu vou fazer a carinha. Da abelhinha. Aí quando eu tiro, já é uma... Isso aí serve pra fazer flor também, né? A flor aqui, ó. O boleada. Eu tô usando essa técnica porque eu quero que ela acomode bem aqui. Né? Pra fazer a carinha. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o molde do coração, que eu vou usar pra outros também. E coloquei aqui, assim, ó. Em cima do molde. Tá atrapalhando. É. Eu ponho aqui bem certinho, tá vendo? O coração no molde aqui. E vou tirar. Isso aqui é uma técnica, talvez, um pouco mais avançada, né? Que a gente já tem ensinado tantas coisas aqui. Repare que o filtro já corta no tamanho ideal, né? É, já cortou, já aqui já tá no tamanho ideal. Eu fiz uns pontinhos aqui em volta. Pra aproveitar e embeber. O que que é embeber? Puxar um pouco esse franzidinho, pra ele tomar uma forma melhor ainda. Aqui, tá vendo? Pra dar carinho. Você vai puxando até ele ficar bem legal. Quando você vê que ele tá certinho, aí você pode arrematar. Depois que arrematou, a gente cola os olhinhos, né? Esses olhinhos. Faz os cílios, faz a expressão dela. Então, a gente vai colar. Aqui já tem aqui pronta. Olha aí, você pode fazer, sim, os bonecos com a fituriza também. Pode fazer. Isso aí agrada, né? É tão bonitinho. Eu gosto de deixar lá na cozinha. Os bichinhos todos chegam, o pessoal vai ficando alegre, né? É que essa parte aqui, vou deixar reservado aqui um pouquinho, pra pro acabamento daqui a pouco. Aí, aqui tem fuchiquinhos, tá vendo? Que eu fiz o bracinho de fuchico. Com fuchiquinho pequenininho. São cinco tamanhos diferentes, né? Que vão junto, são? Junto com a máquina da fituriza, você vê? Cinco tamanhos. Aí, pra fazer o fuchico, ó. É só... Segura aí, pra fazer devagar, pra mostrar, ó. Ela pegou, já envolveu, né? É. Espetei a argolinha no tecido. Retira. E tá pronto o fuchico. Tira aqui da argolinha. Tirou, tá pronto. Aí, o que que a gente faz? Vamos emendar, né? O fuchico, com a linha e a agulha. Você vai colocando um amarelo, um preto, até ficar assim. E na ponta... O bracinho na perninha também, né? É, eu ponho aqui na ponta o pomponzinho. Né? Preparei o corpo aqui. Agora, vou voltar lá na carinha de novo. Que é cheio de negocinho. E ele tá me aprestando ali, falta tanto, falta tanto. É, que coisa. Deixa correr, correria. Então, tá? Eu achei isso aqui numa loja. Que isso aqui é legal, olha. Pra poder fazer anteninha. Isso é pra fechar a embalagem. Então, aqui... Deixa eu pegar uma carinha que já tá aqui. No ponto, já tá colada. E esse narizinho também eu fiz com o pomponzinho, tá? Aí eu vou colar. Isso aqui, esse lacinho, eu queria até explicar. Não vai dar muito tempo. Mas... Com feltro. Foi com feltro, né? Intercalei e botei um. Aqui, ó. Um do lado, outro do outro. Aqui atrás, ó. Aqui é só modelar o araminho, né? Aquele araminho que eu mostrei. Com o pomponzinho. Fazer aqui. Então, deixa eu... Colar aqui. O site da Fit Laser tem muito passo a passo lá também, Ivana? Tem. E toda vez que eu venho aqui, a gente escreve o passo a passo e vocês publicam, né? No site. Claro, no site. Agora falta a asinha. A asinha também foi o coração do jeito que eu cortei. É só tocar ali do jeito que eu cortei o círculo. Eu vou fazer... Tá vendo? Fiz um monte de coração pra ficar aquela asinha bem... Cheia de etapas aqui, né? Aí eu vou colar com cola quente de um lado e do outro. Vem aqui perto do decote aí. Ficou por lá no tabelinho, ó. Olha que capricho da Ivana aqui. Mostrou pra vocês tudo passo a passo. É legal que ela traz peças diferentes. Não só o fuxico, como todo mundo já conhece. Olha as flores, fuxico. Flores, fuxico. Tudo isso você vai conseguir fazer com a máquina da Fit Laser. Tá aparecendo aí o telefone pra vocês. Porque a máquina vem com alicate e frasidor. Vem com o DVD que te ensina a trabalhar com ela também. Vem com a cola. E todas essas peças aqui que a Ivana traz, eu faço questão de mostrar as flores. Porque olha, olha que legal. Olha quanta coisa linda você sim conseguirá fazer com a Fit Laser. São diversas peças aqui. Até porque tem os moldes, né? Que a gente fala, né? Que são as cartelas de molde. Olha que lindo. Tudo isso... Vai conseguir fazer com a Fit Laser. Eu vou mostrar aqui as cartelas, né? Porque a gente tá falando de cartelas. É porque são essas daqui. A de corações vai de presente. Só que depois, ó. Olha quanta coisa você sim poderá aproveitar pra utilizar na sua máquina da Fit Laser. A Ivone participa de diversas feiras aí do Sebrae. Feiras de artesanato em todo o Brasil. Porque as pessoas quando adquirem a Fit Laser, ela já comentou algumas vezes aqui, as pessoas ganham dinheiro também com isso, né Ivone? Ela começa, com certeza. É uma fonte de renda. Ela começa sendo secundária, depois ela passa a ser principal. Ela começa não sendo...